Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo começando no canal. Hoje vamos falar sobre a montanha-russa que está para inaugurar essa semana, Velocicoaster na Universal. Bora lá! Velocicoaster é a nova montanha-russa que está para inaugurar na Universal. Foi confirmadíssima a inauguração agora dia 10 de junho e nesse vídeo eu quero passar para vocês tudo o que você vai encontrar na montanha-russa. Essa montanha-russa foi engraçado o começo dela porque a construção começou a ser feita e a Universal não tinha divulgado nada do que ela estava criando ali naquela área. A gente só via tapumes e não via o que seria, não tinha nem nome. Com o passar do tempo foram chegando os trilhos, então o pessoal já foi entendendo que ali era uma montanha-russa e foram chegando os bonecos de Velociraptors. Então não tinha mais o que esconder, ia ser uma montanha-russa e tinha a temática de dinossauro. Essa montanha-russa foi fabricada pela empresa que fez a atração do Harry Potter, aquela do Banco de Gringotts, e é a mesma empresa que fez a montanha-russa do Hagrid. Então a gente já pode esperar que vem coisa boa por aí, né? Ela vai ficar no parque Island of Adventure da Universal, na área Jurassic Park. O tema dela é relacionado aos filmes Jurassic World, que vieram um pouquinho depois do Jurassic Park. E claro que os personagens principais são os Velociraptors, principalmente a Blue, que vai estar dentro da atração. No pré-show, que são as histórias que acontecem antes de iniciar, antes de você entrar na atração, o pré-show você entra no paddock dos Velociraptors. E ali você vai encontrar a Blue e mais três Velociraptors, que também fazem parte do filme. E claro, que não podia ser diferente na Universal, eles fogem. E é por isso que você tem que entrar no carrinho para sair em disparada. Durante o percurso, você verá a Velociraptors, mas você tem que fugir, né? Então o carrinho vai ter uma velocidade considerável. Passando pelo pré-show, você tem que entrar no carrinho. E o carrinho, o cinto de segurança dele é apenas na barriga. Quem já andou na Rocket, que é a montanha-russa que tem lá no Universal Studios, sabe do que eu estou falando. Você só fica preso na barriga. E é aí que a adrenalina é maior. Bom, gente, antes de começar o percurso, deixa eu passar duas informações para vocês. Durante a fila vai ter armários, em que os visitantes podem guardar as suas malas, mochilas, celular, câmera fotográfica e etc. Isso porque, entra já no segundo item que eu quero passar para vocês, para entrar na atração, você tem que passar por um detector de metal. Então não adianta você tentar burlar, falar, ah, eu quero filmar a atração. Não adianta. Você vai passar pelo detector de metal e vai acusar. Então guarda no armário, deixa tudo direitinho dentro dos armários. Bom, bora falar do percurso. A Universal divulgou um vídeo como se fosse uma gravação dentro do carrinho. Então você vai ver agora, a partir de agora, o percurso inteirinho, como se você estivesse na atração. A Velocicoaster possui mais de 1.430 metros de trilho. Ela é bem longa. E isso dá quase uns dois minutos de percurso. Ela chega a uma altura de 45 metros. É uma alça que tem no meio da atração. E olha, se você comparar, ela é mais alta do que o castelo do Harry Potter, que está ali do lado. No percurso terão dois lançamentos. Quem conhece a montanha-russa do Hulk, sabe do que eu estou falando. Então, o primeiro lançamento, o carrinho vai atingir 80 km por hora. No segundo lançamento, o carrinho vai atingir 112 km por hora em 2,4 segundos. A montanha-russa contém parafusos que a gente adora. Ela também contém umas manobras em espiral de 360 graus, passando a centímetros da lagoa que tem ali no Island of Adventure. O carrinho vai andar 30 metros de cabeça para baixo. Gente, você imagina isso só preso na cintura? Logo após aquela subida de 45 metros, tem uma queda de 80 graus. É a mais acentuada da Universal. Aqui pelo vídeo que a Universal fez, você tem uma noção de como ela é. E a sensação de gravidade zero, você vai ter por um total de 12 segundos. Gente, eu não tenho muita adrenalina nessa atração. Eu não vejo a hora de poder ir lá. Lembrando que a inauguração é agora em 10 de junho e a altura mínima para entrar na atração é 1,30 m. Bora encarar essa? Me diz aí se você tem coragem. Põe aqui nos comentários quem vai encarar essa montanha-russa. E se você gostou do vídeo, dá um like e compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E em breve a gente volta com mais vídeos. Tchau!